Todo mundo já tá pensando o que fazer se ganhar na promoção tanque cheio do AE Combustíveis. Ah, nós ia dar uma passeada, hein, né? Aproveitar o final de ano? Com certeza. Indo visitar minha mãe. Sempre tô vindo pra lá toda semana, né? Ah, no trabalho? Uso o carro pra trabalho, né? Ia ajudar bastante pra trabalhar. Sim. Passear, trabalhar. Pra participar é fácil. A cada 100 reais você ganha um cupom. Aí é só preencher e ficar na torcida. Mas atenção, essa promoção vai só até o dia 22. Aproveite pra abastecer a gasolina comum por apenas 4,8 e 9 o litro. E concorra aos prêmios. Além dos 5 tanques cheios, tem 5 kits exclusivos. No AE você ainda faz a troca de óleo do seu carro a partir de R$ 79,90. E enquanto espera, pode saborear aquele pastel ou outros lanches deliciosos. Passe na 27 de fevereiro em Chancherê, saída para Bom Jesus, e aproveite. AE Combustíveis. Compromisso com a qualidade. E aí